Olá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje pintar nossa mandala aqui do signo de leão, então vai ser muito legal aprender a pintar essa mandala, vamos aprender um pouco sobre esse signo, um signo forte, que tem aí generosidade, sabe amar, tá bom? Vamos aprender, refletir um pouco sobre o signo e aprender a pintar nossa mandala de hoje, então vamos lá! Pois é pessoal, hoje nós vamos falar sobre o signo de leão e aprender a pintar essa mandala aqui, maravilhosa, nas cores laranja, amarelo, dourado, amarelo claro, eu trouxe bastante movimento aqui, o leão é um signo forte, esse signo de hoje nos faz refletir um pouco, né, porque é um signo que traz criatividade, autoestima, força, né, é um signo intenso, né, que vive verdadeiramente as coisas que faz, sabe ser generoso também, sabe amar, então é um signo que nos traz uma reflexão muito profunda, né, porque ele nos faz refletir sobre viver nessa vida, não pela metade, mas de maneira verdadeira, de maneira intensa, né, então esse signo é um signo forte e ele não passa desapercebido, né, é um signo muito exuberante também, então ele traz essa questão da gente refletir, né, de não ser superficial nas coisas, né, de se aprofundar, né, de tentar entender, de se envolver, né, às vezes a gente tem pessoas ali querendo nossa ajuda ou a gente está numa certa situação do trabalho ou alguma coisa e muitas vezes a gente não não se envolve, né, às vezes a gente não dá o nosso melhor, não, a gente não se compromete com a coisa, às vezes a gente fica meio só no superficial e essa questão, né, de ser intenso, de ser forte, a gente pode levar, né, se a gente for fazer um equilíbrio, né, dessa emoção de ser intenso, a gente pode usar essa força que o leão traz, que é a força da gente se envolver com as coisas, dar atenção às pessoas, às vezes as pessoas estão lá do outro lado, querendo ouvir a gente, querendo ter um feedback, né, então às vezes a gente é meio especial, às vezes a gente não dá tanta atenção, mas do outro lado tem uma pessoa que precisa de nós, que precisa da nossa força, da nossa opinião, né, quando ela pede, né, então é interessante só equilibrar isso, né, ter intensidade, mas saber a hora certa de entrar, né, e a hora certa muitas vezes é quando a pessoa pede, então deixo uma reflexão aí sobre isso também. Então, pessoal, vamos passar pela vida se envolvendo com as coisas, dando o nosso melhor, não sendo superficial, mas sim oferecendo o nosso dom, a nossa palavra, o nosso apoio, o nosso carinho, tá? Então é pra isso que esse canal também existe, né, um canal que se dedica realmente a trazer informações úteis pro dia a dia de espiritualidade, mas também práticas de arte, né, práticas que estão mudando vidas, tá bom, pessoal? Tá trazendo tranquilidade, tá trazendo até uma nova profissão, as pessoas estão aprendendo a pintar mandala e já conseguindo vender, são muitas ideias que acontecem por aí, né, por esse Brasil aí, muita gente me mandando mensagens de transformações que estão acontecendo na vida delas. Então, eu fico muito feliz, pessoal, de estar podendo servir a vocês, tá bom? Fica aqui meu carinho e vamos aprender a pintar a nossa mandala, né? E fiquem de olho também que dia 26, agora eu vou colocar no ar uma aula gratuita de como transferir o molde pra mandala, tá? Então entre no meu site, deixe seu e-mail e nome e vocês vão receber um link, né, pra entrar nessa página. E lá tem moldes, tem um e-book que eu deixei sobre lista de materiais, que as pessoas muitas vezes não sabem quais são os materiais. Tem dicas também de empreendedorismo. Então, nessa página reservada, né, que eu deixo pra vocês de graça aí, tem bastante conteúdo que eu faço com o maior carinho pra ajudar vocês no dia a dia. E dia 26 entra uma aula gratuita de como transferir os moldes, né, que eu deixo pra vocês pra mandala. E também como ampliar, né, porque muitas vezes as pessoas não sabem desenhar e não sabem como ampliar o desenho. Então eu tô ensinando como é que faz isso de maneira prática, você não precisa saber desenhar, é uma forma muito simples, tá? Então fique de olho, tá, pessoal? Logo em breve também eu vou abrir nova turma pro meu curso, tá? Então fique de olho. A primeira turma tá... já tão fazendo, né, já tem muitos depoimentos lá, as pessoas tão muito felizes mesmo. Eu falo isso de coração, tá? E uma nova turma vai abrir, tá? É um curso estruturado, com mais de 50 vídeos, um livro com 100 páginas. Você pode assistir a hora que quiser, né, tá gravado. E lá também eu vou respondendo cada... dúvidas que vocês vão tendo, né, de maneira objetiva em relação a cada aula. De um projeto bem estruturado que eu fiz com bastante carinho pra vocês. Então quem quiser se aprofundar mais e ter aulas estruturadas, tem esse meu curso lá. Eu vou abrir vagas, não abri ainda, mas eu vou abrir em breve, tá bom, pessoal? Então, pessoal, gratidão, fiquem com Deus e vamos aprender a pintar essa mandala, a mandala do signo de leão, tá bom? Bom, pessoal, vamos hoje começar aqui a pintar nossa mandala do signo de leão, né? Essa mandala, como tá aqui no manualzinho, né, no molde, ela utiliza a cor laranja, né? A gente vai usar laranja, amarelo, amarelo claro e dourado, né? Talvez eu use um pouco desse joia rubi e um pouco desse outro dourado aqui, meio cobre, pra gente dar uma enriquecida na mandala, né? Então, de acordo com o desenho aí, né, a gente, o nosso desenho das mandalas, a gente coloca o compasso aqui no centro, faz uma marcação aqui de 7 centímetros, né? Do centro até a borda, a gente coloca 7 centímetros, faz essa marcação. E agora a gente vai começar a desenhar aí o nosso signo de leão. Então, pessoal, de acordo com o desenho aí, né, a nossa, o signo de leão, ele começa basicamente aqui, né, faz uma volta e vem pra cá, né? Então, ele vai ter um círculo aqui. Esse círculo eu vou fazer na mão mesmo, porque ele não é necessariamente tão perfeito, né? Aí, ele vem pra cá, vai ter uma bolinha aqui, uma estrelinha aqui. E aí, vem aqui, desce praticamente reto aqui. Outra bolinha aqui e sobe pra cá. Aí, depois, ele tem uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. E aqui, nesse intersecção, a gente tem uma bolinha. Outra aqui, outra aqui e outra aqui. Seguindo aí a ordem do nosso desenho. Tá, então, seguindo aí, né, o signo de leão. Ele tem uma bola grande aqui, uma bola média aqui. Aqui, uma bola menorzinha aqui. Aqui tem uma estrela. Aqui pequenininha. Aqui tem outra estrela. Aqui tem uma bolinha. Uma estrela aqui. Uma estrela bem grande aqui na cauda. Uma estrela pequenininha aqui. Aí, tem um ponto aqui grande. Um ponto aqui pequeno. E aqui ele tem uma estrelinha. Maravilha. Agora, vamos fazer aqui nossa... Nossa estrelinha. Vamos começar com essa. Vamos começar com essa. Uma estrela. Uma estrela. Uma estrela. Legenda Adriana Zanotto E agora vamos unir os pontos, usando mais fininho, ligando todos os pontos de maneira reta. Vamos agora contornar aqui de branco, como sempre, fácil para a gente ter o limite aqui do desenho. Então eu vou usar começando aqui em cima. Amém. 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 Vou usar esse boleador aqui de 8. então eu vou colocar aqui, ó vou colocar agora um pontinho aí no meio, no centro vamos usar aqui o amarelo um, dois, três, quatro vamos fazer aí um preenchimento vamos preencher agora toda essa parte aí que ficou de dentro da estrela, né? colocando aqui um pouco de amarelo claro agora eu vou colocar aqui nesse ponto vou fazer umas umas saídas, né? de uma saída de estrela, né? como se fosse um os filamentos aqui fora da estrela isso aí dá uma quebrada na mandala, né? dá uma variada nos pontos preencher toda ela aí porque a gente vai fazer um desenho como se fosse um uma uns pontinhos como se a mandala estivesse girando e aí vou colocar mudar aqui a cor, né? vou pegar um laranja porque a nossa nossa mandala do signo de leão ela pede laranja amarelo, dourado, né? para que ela fique com esse aspecto também de de diminuição, né? dos pontos estou usando aí um laranja um pouco mais forte, um pouco mais escuro para fazer um contraste aí com o amarelo agora eu dou um acabamento aí e agora eu vou colocar uns pontos de amarelo claro nesses locais aqui que ficou um espaço, né? então eu vou colocar só um pontinho aí só para dar um uma preenchida porque ficou um vazio aí eu acho interessante a gente colocar um ponto aí aqui agora aqui eu peguei o dourado, né? porque esse nossa escala de cores aí do signo ele pede dourado e eu vou fazer a mesma coisa como eu fiz no laranja e aí vou seguindo com toda a lógica aí desse desse formato que a gente vem fazendo até agora e aí e aí ok, ficou legal agora eu vou colocar um ponto branco grosso, né? para dar uma luminosidade na nossa mandala porque na ponta como ficou muito laranja e dourado eu achei que ficou muito sem luz, né? então estou colocando um branco na ponta para dar um destaque nas outras cores bom pessoal, essa é a nossa mandala aqui do signo de leão uma mandala com uma presença bem intensa, né? bem grande aqui com amarelo, laranja, dourado é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje fica aí a reflexão sobre o signo fica aí a prática da pintura, tá bom? gratidão fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima aula tchau